Olá, meu nome é Reinaldo, eu sou médico, coordenador da área de saúde do Panserve, é uma operadora pública no estado da Bahia. Estamos aqui hoje na ISPO de Barcelona. A ISPO é um encontro internacional de desfecho e farmacoeconomia que tem todos os anos aqui na Europa. Discute-se todos os temas, um dos temas que mais tem preocupado a classe da área de saúde tem sido a incorporação e a distribuição e acesso das novas drogas para as patologias, em particular na oncologia. Tem sido um desafio muito grande face aos custos que tem representado. Por esse motivo, é extremamente importante que tenhamos cada vez mais a capacidade de alocar os recursos nas tecnologias, nas medicações que oferecem melhores resultados clínicos. Isso é um desafio muito grande, até porque hoje, tanto no SUS, que é o Conitec, como na Corsaúde, que é na ANS, as estratégias para a incorporação de tecnologia não levam em consideração tantos elementos que a gente gostaria que levasse. E a gente precisa fazer isso melhor. Existem diversas técnicas para isso. Uma delas é o MCDA, é a análise de decisão baseada em multi-critérios, onde não apenas a segurança ou a eficácia é analisada, mas também diversos outros critérios, qualquer critério que se faça necessário para a avaliação da incorporação de uma droga. Existe, na realidade, dentro do MCDA, dentro da ISPO, um teste que fosse publicado pela ISPO desde 2016, orientando quem tem interesse de fazer o MCDA, como fazê-lo, uma estratégia de como fazê-lo. E a grande vantagem do MCDA, em relação a técnicas atuais para incorporação de tecnologia, é porque você tem a capacidade de definir múltiplos critérios, tem a transparência, você consegue definir os pesos, você consegue definir os scores que você vai levar em consideração. Isso leva a uma decisão mais acertada, podendo permitir os decisores das diversas áreas da saúde alocar com melhor eficiência esses recursos e, quem sabe, assim, a gente consiga oferecer para a nossa população melhores resultados, melhores valores clínicos com as medicações incorporadas. Nossa expectativa é que estes decisores tomem essas medidas, incorporem essas estratégias, essas técnicas no processo de incorporação de tecnologia, principalmente de novos medicamentos no Brasil. Isso é o que realmente nós esperamos. Legenda Adriana Zanotto